Música Categoria, sigla, Fonsib Categoria, Sanfarra Show Município, São Francisco do Conde Data de fundação, 30 de março de 2006 Presidente, Jusimário Oliveira dos Reis Regente, Jusimário Oliveira dos Reis Dirigente, Janilson, Márcio, Josias, Ivan e Lucas Coreógrafo, Wally Santeles Mó, Marcos Santana Baliza, Ana Cláudia Balizador, Silas Repertório, variado Agradecimentos Adeus primeiramente aos componentes A Prefeitura de São Francisco do Conde E a Secretaria de Educação Histórico, campeã baiana em 2008 Fonsib Em julgamento GOOOOO Fonsib Maravilha Música 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 Boa noite! 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 Boa noite!